Olá pessoal, tudo bem? Chegando aqui para mais um casamento, um casamento que hoje é um casamento íntimo, mas sempre com muita emoção. Eu vou mostrar um pouco dos bastidores, logo mais para vocês, daqui a pouquinho. Então pessoal, como é a primeira vez que vamos fotografar nesse local, né? Então procuramos chegar a uma hora de antecedência, ou até um pouco mais, para olhar os redores, as locações, e conhecer um pouco mais, porque quando chegar na hora de fazer as fotos com os noivos, já sabemos o que vamos fazer. Então, vou mostrar aqui um pouco para vocês o ambiente, os venedos. E lá no final, não sei se você vai conseguir ver, vai ser o local da cerimônia. Ah, ela está dando zoom aí. É ali que vai acontecer a cerimônia. Então esse é o que nós normalmente fazemos para o casamento. Daqui a pouco mostro mais para vocês. Então, vamos lá. Então pessoal, nós entramos na recepção, nós já paramos com tantas locações bonitas, e a nossa cabeça de fotógrafo já começa a pensar bastante, né? Aonde e como. E fica fácil dessa forma. Não é toda vez que chegamos em locais com tantos locais bonitos que nem esse aqui. Mas nós temos que fazer sempre o melhor. Então gente, com tantos locais bonitos, nós temos que fazer uma seleção, onde vamos fotografar, né? E às vezes fica até difícil, né? Mas temos que ser realmente práticos. Então gente, é até de perder até a concentração, né? Porque nós estamos no lugar aqui. Olha só, mostra aí amor, Rayana. Essas zumbas aqui ao nosso redor. Fica difícil, né? Com tanta beleza, que dá vontade até de morder. A Rayana também, nós trabalhamos juntos, né? Como vocês sabem, ela é a minha fotógrafa preferida. Oi pessoal! Ai dele falar que eu não sou, né? E realmente é lindo e maravilhoso. O Sérgio já está ali pronto com o celular dele. O que ele gosta de fazer sempre é fotografar com o celular. Os locais que ele quer fotografar depois com os noivos. E assim ele já tem uma ideia do enquadramento, né? Deixa eu ver se... E assim ele já tem uma ideia do enquadramento, né? E aí, só muita opção. São tantas opções, mas vamos decidir chegar no denominador comum. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto